Música 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 Opa meu querido, beleza? Tudo na paz do senhor ou não? Tudo na paz do senhor Ô irmão deixa eu te falar velho Eu to aqui nessa calçada aqui já faz tempinho Já e eu queria ver Contigo uma coisa bicho, você não tem uma moedinha Pra me arrumar pra comer qualquer coisa Eu falava pra você que eu to numa pendura Esse corpo meu aqui ta difícil Manteiga Deixa eu ter alguma coisa aqui ó Ó Vê se dá pra ajudar você já Ô loco irmão, isso aqui Isso aqui dá pra mim comer um pão E tomar um Um Aquele negocinho de refrigerante ainda Pô brigadão Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe mesmo Que Deus vai te abençoar Ser gente boa Brigadão hein É aqui por perto aqui ó Uma padaria O que é isso aí O que é isso aí Isso aqui é uma BM Ué? Mas é sua? É eu comprei ela semana passada Tá louco? Você vai tá pegando meu dinheiro por quê? Ô irmão, calma aí velho Calma aí, calma aí Devolve meu dinheiro então mano Vai devolve dinheiro aí mano Eu compro a moto Por que você tá com a motona aqui e tá me pedindo dinheiro? Você tá maluco? Mas eu comprei a moto desse jeito Dá meu dinheiro mano Dá o dinheiro Ah mas eu vou ter prejuízo desse jeito Dá o dinheiro mano Dá o dinheiro logo velho Eu tô aqui faz mais de meia hora Vende a moto então Vende a moto você compra comida rapá Vai, dá o dinheiro mano Não, fica calmo Não quero saber de calmo não Você é louco Não vai pegar nada não Não vai pegar nada não Não vai montar na moto Não passa o seu whatsapp que eu mando uma foto minha comendo Não vai montar na moto rapá Não vai montar na moto rapá Você é doido? Deixa eu ir lá Não vai montar na moto Não vai Calma, você tá muito bravo Calma, você tá muito bravo Calma, dá o dinheiro mano Tá bom então, devolve o dinheiro Você é louco? Então tá Tá maluco? Eu tava brincando com você Ah, você tá doido A câmera lá atrás do carro lá Ah, você tá doido Ah, você tá doido Mas é isso aí Ajudou o mendigo Tá ligado mano Porra, não sabia Tá vendo a reação do povo aí, né, mas nada demais, não, tá tudo em paz. Que bom, mano, fica na paz. Valeu, irmão, que Deus te abençoe, hein, tamo junto. Você é louco, isso foi por pouco, achei que eu ia apanhar, galera, se inscreve no canal aí, porque o negócio aqui é pancada, e vamos bater aqui a 100 mil likezinhos, hein. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui, meu amigo, vamos esperar passar mais gente, tá ligado, vamos passar mais gente. Fala, irmão, tudo na paz do senhor, véi? Suave, tudo tranquilo por aí, vou falar bem a verdade pra você, eu tô aqui, bicho, faz umas duas horas, você mora aqui perto? Não, mora aí na Cedão Deza, aí. Mora aí na Cedão Deza. Verdade. Falar pra você, eu encontrei essa calçada aqui, ela praticamente virou minha esposa, que ela não desgruda mais, bicho. Depois que eu caí nessa das drogas, da fome aí, o negócio tá feio, e eu queria ver contigo que você não tem um dinheirinho pra me ajudar a comer um negócio ali na frente ali. Você quer comer um bagulho ou você quer usar droga? Não, eu quero comer um pão, entendeu, um pão, um pão, porque eu tô com uma fome. Não, você vem com uma fome. Eu não sei, eu tô com fome, eu não sei, minha genética, gordo desse jeito, mas eu faço fome todo dia. Mas você tá com fome de verdade, então eu dou uma moeda aqui, tem uma padaria ali na esquina, você vai ali e come um pão, mano. Não quero saber de voltar aqui e vencer aqui com uma pedra, não. Não, jamais. Não, 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 não. Ô, louco, cinco pila, véi. Você come um salgado ali, toma uma coca, come um pão. Dá pra comer um x-tudo com isso aqui, não dá não? Dá pra comer uma coxinha, mostra. Dá pra comer um balcão da hora. Que Deus te abençoe, cara. Não, firme, massa, mano, mas não quero saber de passar aqui de novo, você tá aqui, não. Você é o cara, Deus vai te abençoar, tio. Deus vai te abençoar. Brigadão mesmo, brigadão mesmo. É ali na frente, padaria. É, você vai reto aqui, vira pra esquerda ali, no segundo parteirão na esquina, você já vai achar ela já, mano. Então tá, eu vou fazer isso. Demorou, então. Valeu, hein, valeu. Valeu mesmo. Nossa, engraçado, hein. Por que você te acompanha, pelo lado, do lado, velho? Não, não, pode ficar tranquilo, eu vou de moto aqui. Meu funcionário acabou de passar aqui. Que funcionário o quê? Essa moto o quê? É sua, irmão? O funcionário acabou de passar aqui e deixou ela pra mim voltar embora. Você tá doidão, rapaz. Acabei de te dar cinco cão aqui pra você comer um salgado. Quero ver se é ir pra qualquer lugar agora, irmão. Irmão, devolve a chave. Devolve meu dinheiro pro cão, parceiro. Porque tá doidão, você não vai pra um lugar nenhum, não. Mas você acha que cinco conto vai fazer a diferença na sua vida, mano? Na sua vai, não vai? Então, tô aqui, ó, seu dinheiro de volta aqui, ó. Tô seu dinheiro de volta aqui, então, ó. Tô. Chegar aqui, você tá achando que eu sou o quê? Eu tô andando na bota. Tô, mas dá a chave primeiro. Não, dá aqui meu dinheiro. Não, dá a chave primeiro. Dá meu dinheiro. Você me deu o dinheiro primeiro. Então, você devolve a chave primeiro e eu te devolvo o dinheiro depois. Dá meu dinheiro, eu vou jogar sua chave lá na frente. Não, vai riscar toda a chave. Tem que vender essa moto aí, pô. Então, vende ela aí, então, irmão. Você tá doidão? Dá aqui meu dinheiro de volta aqui. Vai rasgar o dinheiro, é o único dinheiro que tem, cara. Você tá doido, velho. Devolve a chave, então. Ó, chave pra cá, dinheiro pra lá. Sai fora, irmão. Não, não, eu não sei se você não vai me devolver a chave. É, mano, é aí, é aí. Daí eu vou ter que ligar pra polícia. Você vai tá roubando a minha moto. Você vai falar aqui que você tá noiando aqui, roubando os outros aqui. Não, não tô roubando ninguém. Então, você tá podendo comprar qualquer coisa aí. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Ó, você me dá a chave. Você me dá a chave e eu te devolvo o dinheiro. Tá aqui essa chave aí, tio. Você tá doido, irmão, sai fora, rapaz. Mas não precisa ficar bravo, não. Olha lá, tô gravando a pegadinha lá, ó. Gravando. Gravi a câmera. Nossa, tá cheio de dinheiro aí, cuzão. Você tá louco, rapaz? Não, relaxa. Você tá louco? Que relaxa o quê, mano? Relaxa o quê, mano? Você tá tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, tô na paz, tô na moralzinha. Então, beleza, então, beleza, então. Nossa, Maria, você ficou araro, hein, velho? Caramba, cara, ficou bravo. Você tá bravo, gente? Meu Deus do céu. O cara saiu pistola, rapaziada. Pistola. Vamos pegar e vamos ficar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos deixar o like no vídeo, hein? Deixa o like. Rapaziada. Vamos lá, tentativa. Boa tarde, moço. Boa tarde. Não tem tão trocadinho pra me arrumar, não? Tô aqui nesse chão aqui. Você mora aqui, por perto? Moro. Moro. Então, eu parei por aqui pra ver se eu comia ali numa padaria que tem ali na frente. Eu pedi fiado, eles não me venderam, sabe? E aí eu peguei e falei, ah, vou ter que pegar e pedir ajuda pra alguém, sabe? Aí eu vi tô passando aí, sei lá, se você tiver alguma moedinha, algum trocadinho pra poder me ajudar de coração mesmo. Nossa, vai me ajudar demais, vai me ajudar muito. Porque eu falava pra você tomar fome. É complicado. Olha, eu acho que tem alguma coisa aqui. É. Nossa, você vai me arrumar um dinheiro mesmo. Você vai comer, viu? Vai me arrumar um dinheiro mesmo. Moça. 11,25, moça. Acho que já ajuda. Dá pra comer até um lanche no Mac. Mas eu só quero comer um negocinho mesmo. Que Deus te abençoe, viu? É difícil achar uma pessoa assim de bom coração que nem você, viu? Ainda mais uma mulher bonita, linda, maravilhosa aqui nesse. Você podia ter em toda esquina, assim, me dando dinheiro. Eu ia ficar feliz todo dia. Obrigado mesmo. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado, hein? Eu vou indo pra lá. Você já tá indo embora? Já, já. Você já tá indo pra casa? Já, já. Porque eu ia falar que se você quisesse ir lá comigo comer a coxinha, como tem 11 reais, uma coxinha, 2,50, dá pra pagar uma pra você. Não? Não, eu vou lá indo então, tá? Muito obrigado, viu? Eu vou de moto. Você tá ficando louco? Por quê? Você tá pegando minha cara? Não. Calma, moça. Não precisa ficar brava. Acabou de pedir dinheiro pra mim se você tá indo nessa moto aqui? É, porque na verdade eu tinha que chegar aqui de um jeito, né? Se eu viesse andando a pé, ia doer os pés pra caramba. Ah, tá pegando dinheiro com a minha cara, né? Não tô. É normal, entendeu? Por que você tá aqui pedindo dinheiro? É porque eu sempre fiz isso a vida inteira, sabe? Eu fui juntando. Você tá com uma moto dessa. É, eu já pedi. Queria eu, tá assim. É só você pedir um real pra 60 mil pessoas. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, não tô não. É só pra comer mesmo. Ah, pra comer? Eu vou comer. Ah, você tá com fome? Aham. Por que não vende a moto e compre alguma coisa pra comer? Não sei. Porque vai ser muita comida. Vai comer bastante coisa. Vai dar pra comer. Vende a moto. Não, mas eu vou engordar. Pode ficar tranquila. Eu não faço mal pra ninguém, entendeu? Ah, não. Mas você tá aí, estou aqui. Não tô todo mundo na rua quando tá com uma moto dessa aqui, né? Estorquindo? Isso é extorsão. Pra mim é extorsão. Você tá pedindo dinheiro, tá com uma moto dessa aqui? Ó, eu devolviu seu dinheiro. Eu sentava pra ver mesmo o que você ia me falar, entendeu? Eu peguei e falei, hoje eu vou sair de casa e vou pedir um dinheiro pro povo na rua e vou falar que eu tô com essa moto. Só pra ver o que que vai falar, mãe. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Você não tem medo de alguém te bater? Ah, então já aconteceu, viu? Já aconteceu. Já aconteceu, mas tipo assim, mas eu tô em paz, tô tranquilo. É, Deus tá comigo, entendeu? Deus me protege. Você mora aqui perto mesmo? Moro perto. Moro é muito perto ou tá meio longe? Não, umas duas quadras daqui. As duas quadras. Você quer uma carona, eu te levo lá. Você é um bom coração, né? Ah, não, mas eu não te conheço direito, então a gente pode trocar o WhatsApp de repente. Você vai confiar no mendigo? Eu não te conheço direito, pegar carona com você eu não pego. Você vai confiar no mendigo? Não, mas eu, beleza, mas eu tenho que ganhar o dinheiro da coxinha. Eu tava até ter pagado três, cinco coxinhas pra mim. Três? É, dá pra comprar uma coxinha, né? Como que você chama? Ah, e você é? Eu, Mike. Mike. Nome bonito seu, hein? Bonito igual você, né? Obrigada. Me passa o seu número então, eu te mando o WhatsApp na conversa. Olha o celular dele, gente. O que que tem meu celular? Ai, gente, se fosse mendigo mesmo, eu não ia acreditar. Sabe por que é um iPhone? É uma moto, um celular é bom. Ó, me fala seu número. É nove. Quer que eu anote? Deixa eu anotar aqui, fala aqui. Nove. Nossa, vou falar pra você, foi melhor do que ganhar esmola. Melhor ganhar um número do que uma esmola. Mas obrigado, Deus te abençoe mesmo. Você é um caso, eu também. Ó, você tá salvo. Tá salvo. Toma cuidado com essas brincadeiras. Tá salvo. Porque não é todo mundo que é legal, óbvio. É, hoje em dia tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Te admiro. Você admira? Te admiro, coragem. Então, dá um abraço aqui então. Um abraço menino que eu sei que tô meio fedido. Mas, né? Tá bom. Mas isso aí, eu te mando uma mensagem. Então tá bom. Foi um prazer, viu? Tá bom, igual mesmo. Meu Deus do céu. Rapaz, você é doido. Você é doido. Não pode ter que sair embora. Tô pra casa. Rapaz, você é doido. Amém.